Numa folha qualquer eu desenho um mundo mais belo E se sou professor, este mundo pro aluno eu revelo Com o lápis na mão eu escrevo uma linda história E acredito no ser quem vai buscar da sua vitória Se um pinguinho de sonho cai no coração de um menino Num instante imagino uma linda poesia soar aqui E cantando doces palavras que nasceram no coração Transbordando o sentimento que se ouve nessa canção Como uma aquarela, cores lindas, belas É tão bonito sorrir e sonhar Entre as folhas de um caderno Uma história para contar Tudo em volta Vem surgindo quantas vidas Se eu me passar, basta imaginar Ele batindo, confiante e lindo E se ele quiser Ele vai brilhar Numa folha qualquer eu desenho um mundo mais belo Ele vai brilhar Se sou professor, este mundo pro aluno eu revelo Ele vai brilhar Acredito no ser quem vai buscar da sua vitória Ele vai brilhar 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 Obrigado.